Tem pessoas que passam, na verdade, uma vida aguardando resultados de ações judiciais, entre elas os conhecidos precatórios. E não é que os bandidos estão enganando essas vítimas também? Quer dizer, então que os bandidos agora têm um certo conhecimento um pouco mais rico, refinado? Vamos entender. Quem tem processos no setor de precatórios tem o acompanhamento de advogados ou defensores públicos. E são eles que trazem atualizações sobre o caso. Precatórios são valores a que o Estado está condenado a pagar as pessoas que ajuizaram a ação em desfavor da Fazenda Pública. As pessoas que estão com processos de precatório em curso devem entrar em contato com os seus advogados. Quando a pessoa entra na lista de recebimento desses precatórios, a informação é dada aos advogados, aos defensores públicos. E as pessoas não devem acreditar nessas ligações que recebem. Existe um grupo de golpistas que no Brasil inteiro está aplicando golpes mais direcionados às pessoas mais humildes. Eles entram em contato por telefone, por WhatsApp, por redes sociais em geral. Dizem que a pessoa tem um crédito de precatório junto ao tribunal. Usam o nome de funcionários e de até juízes e desembargadores. Isso tudo é um golpe. Pede algum dinheiro emprestado, adiantado, para poder liberar esse volume de recursos que a pessoa teria. Nada disso existe. Caso você acabe caindo neste golpe, a polícia deve ser acionada. Então a pessoa que, porventura, tenha sido vítima desse golpe, deve procurar delegacia. Pois é, tem que ficar atento à capacidade dos bandidos, entendendo agora até as normas jurídicas para enganar as vítimas que ficam muitos anos aguardando os resultados e o dinheiro dessas ações de precatórios.